Olá, meus alunos, tudo bem? Eu estou aqui para passar para vocês a primeira atividade que veio da SEDUC, que é o Informal English e Internet Chat Abbreviations, o inglês informal e alguns usos de abreviações na internet, nos chats. Mas, lembrando que o inglês informal jamais deveríamos aplicá-lo às formalidades que exigem a norma culta, ok? Mas a internet é um bate-papo, né? Uma interrogação, apenas uma interrogação como, please explain, por favor me explique, isso nós entendemos em toda parte do mundo, né? Por exemplo, o número 2, como o to para 2, para a preposição para, e o to, para também, para o advérbio também. E aí vocês vão ver bastante códigos interessantes aqui, que vocês poderão utilizar aí. Temos um primeiro enunciado que faz a seguinte pergunta, Can you read this message? Você pode ler essa mensagem, aí você consulta a lista de abreviações, porque a mensagem está toda codificada, né? E depois decodifica, bastante legal, essa aqui. A segunda diz, make a list of abbreviations, faça uma lista de significados das abreviações, translate the expression above, e traduza as expressões acima, né? As expressões do enunciado número 1, né? E assim nós vamos nos divertindo aqui, jogando, aprendendo e brincando, tá ok? Tô com muita saudade de vocês, espero em breve poder revê-los, tá ok? Um grande abraço, um beijo no coração. E aí Tchau.